no plano abandonado que a morna brisa aquece de balas traspassado duas de lado a lado jaz morto e arrefece raia lhe a farda o sangue de braços estendidos alvo louro exangue fita com olhar langue e cego os céus perdidos tão jovem que jovem era agora que idade tem filho único a mãe lhe dera um nome e o mantivera o menino da sua mãe caiu lhe da aljibira a cigarreira breve dera-lhe a mãe está inteira e boa a cigarreira ele aqui já não serve de outra aljibira a lá da ponta roçar o solo a brancura embanhada de um lenço deu-lhe a criada velha que o trouxe ao colo lá longe em casa há a prece que volte cedo e bem malhas que o império tece já és morto e apadrece o menino da sua mãe